Alô Londres Olha paraíso estigando Vamos lá Abram as cortinas meu amor Meu universo é teatral Com o paraíso eu vou É o meu rio neste carnaval Abram as cortinas meu amor Meu universo é teatral Com o paraíso eu vou É o meu rio neste carnaval As luzes da ribalta vão brilhar A arte esplandeceu Faz sorrir ou faz chorar No Egito floresceu Conquistou o ocidente Com amor e devoção Caras pintadas no oriente Na África foi tradição A arte do improviso Em Veneza se espalhou Cidade luz Oh Pantorriso A nobreza conquistou To be or not to be Eis a questão Não vou negar Eu sou Romeu Vem Julieta A nossa ópera é popular Eu sou Romeu Vem Julieta A nossa ópera é popular Abram as cortinas meu amor Meu universo é teatral Com o paraíso eu vou É o meu rio neste carnaval Abram as cortinas meu amor Meu universo é teatral Com o paraíso eu vou É o meu rio neste carnaval As luzes da ribalta vão brilhar A arte esplandeceu Faz sorrir ou faz chorar No Egito floresceu Conquistou o ocidente Com amor e devoção Caras pintadas no oriente Na África foi tradição Caras pintadas no oriente Na África foi tradição A arte do improviso Em Veneza se espalhou Cidade luz Oh Pantorriso A nobreza conquistou Chubi ou não chubi Eis a questão Não vou negar Eu sou Romeu Vem Julieta A nossa ópera é popular Eu sou Romeu Vem Julieta A nossa ópera é popular Abram as cortinas meu amor Meu universo é teatral Com a paraíso eu vou É o meu rio neste carnaval Abram as cortinas meu amor Meu universo é teatral Com a paraíso eu vou É o meu rio neste carnaval Abram as cortinas meu amor Meu universo é teatral Com a paraíso eu vou O meu rio neste carnaval Com a paraíso eu vou